É nóis! Olha aí, ó! Rapaz, aqui umas cobras. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui a base, a base de lançamento de Alcântara. Olha aí, ó! Dá para perceber, né? E a base de lançamento de Alcântara. Nós já estamos aventando há uma hora e meia, quase duas horas. O destino, o destino aqui é a São Luís. Nós vamos pescar bem próximo de São Luís, para bater o pesqueiro. Nós estamos saindo aqui do lado de Alcântara, correndo aqui ó, esperando aqui essas barreiras. Vocês podem perceber, né? Tem umas marcas na nossa barreira. Nós estamos quase passando aqui já a base do lançamento de Alcântara. E aí depois passa dos navios. E vamos fazer uma pescaria próximo de São Luís. Próximo do Arasagi. Vai ao Arasagi. Fazer um pesqueiro que é muito bom. Vamos pegar a Gourijouba. E nós continuamos aqui ó. E nós continuamos aqui ó. Tá vendo? Saindo a primeira da São Luís. Aí estão os meus companheiros. Saindo ali. Depois daquele subcoco que passamos lá para sair da Barra. O mar já tá mais calmo. Mas não tá calmo. Ainda tem ainda. A Marizinha tá ventando bastante. E olha aí ó. Olha aí ó. A Marizinha ainda tá branca. Só vou mostrar para vocês aqui. Nós estamos vindo já do lado de Alcântara. Passando aqui no meio aqui desse navio. E próximo de São Luís. Olha. Aqui está a Ponta da Areia. E os prédios aqui da Península. Os prédios também da Ponta da Areia. Como dá para a gente ver. E nós estamos indo aqui nessa direção. Já. Pra. Pra gente botar o espinhel. E um pesqueiro que tem aqui próximo. Aqui da fronte do Arasagi. Olha aí. Será que o banco dá tempo? Aqui. 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 Estamos passando dentro dos navios. Para a gente. Chegar no pesqueiro. Aqui. Isso já depois de dois dias de pescaria. já temos alguns peixes aqui na caixa saímos lá do outro lado saímos 6 horas agora já são quase 9 horas 9 e 4 portanto nós já estamos 3 horas navegando lá daquelas barreiras lá lá daquelas barreiras quase lá da porta viemos atravessando e agora estamos aqui já quase chegando no nosso pesquisa pessoal não esqueçam de se inscrever no nosso canal é só apertar lá no sininho para se inscrever gratuito essa força aí para nós aí está pertinho aqui desse carro estamos aqui a 100 metros bem pertinho o bicho é grande o mestre está botando para passar bem pertinho mesmo olha o tanto de navio que tem quando a gente estava saindo eu contei 36 nós vamos contar agora tem quase o mesmo tanto olha aí o medonhão aí está bem pertinho dele chegar mais perto eu vou mostrar para vocês olha aí olha aí agora sim agora nós estamos pertinho aqui aqui nós estamos a 20 metros vamos botar 20 metros entendeu vamos botar desse medonho aqui olha aí vou levantar aqui para mostrar ele aqui olha aí olha aí olha aí olha aí tá bom 10 metros Estão passando a 10 metros de distância aqui Entendeu? Olha aí Mais um peixão aí Rapaz Olha aí Pega de trás E os caras aqui Estão com a maior onda aqui A base é muito alta Aquela marca preta ali Mais escura Para baixo tem 9 metros Para cima deve ter mais uns A partir daquele peso deve ter mais uns 6 Então está aqui nesse metro tem que altura A base é muito alta A base é muito alta A base é muito alta Muito legal É isso que ficou mais próximo Que nós passamos Pronto É isso que está Olha aí O tamanho desse bucho Agora olha o nosso barco Comparado aí É uma coisinha Só mal Ó Todos esses aqui são do mesmo tamanho Para cabelo Nós vamos que vamos aqui na nossa Na nossa implantada aqui Navegando aqui Navegando aqui para chegarmos O nosso pesquisa Agora 1h45 da tarde Nós estamos Começando a voltar aqui Vamos voltar aqui Já botamos a nossa bandeira Pode vir ali Vamos botar um lance aqui em frente O Frente a praia do Do Olho d'água Aqui em São Luís Aqui em São Luís Capital do Estado do Maranhão Olha Olha Botar uma bandeira Vou botar um lance aqui de Espinhão Pode ter uns caras também aqui brincando aqui de Olha Olha A gente estava passando aqui e partindo o nosso barco Que chuva Vou bater aqui para vocês Eles estão vendo Nós estamos botando aqui Se atrapalhar aqui Se atrapalhar aqui O Damião já fez o ar O espiel dentro da A parecia está fraca pequena O vento também está ajudando Agora agora tem um pouco mais A boca estava bem Praquinha agora Mas está bom ainda para botar Olha aí Vamos lá mesmo botando Vamos entrar ali o nosso mestre Ae Vamos pegar um Vou jogar mais uma Uma boia Nós botarmos 4 boias dessas A gente coloca mais outra Para a bandeira Volta a boia Vamos para o ferro A gente tem pouca gente aqui na praia Amanhã isso aqui está lotado de Gente aqui Olha isso aqui ó Praia do Olho da Água Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai pegar uma Se não é necessário jogar água na água, aí se tem que jogar a madruga, tem que jogar a água para saltar. Já tem uma coisa aqui, não pode jogar. Pessoal, nós começamos a botar o espinhel 1,45. Agora são 3,25. Nós estamos finalizando aqui o lanço. Finalizamos. Estamos terminando de botar aqui os últimos anzóis. E de meia-noite nós vamos tirá-los. Pedir a Deus para que tenha bastante peixe. Pronto, acabamos de finalizar a colocação desse lanço. Nós estamos aqui começando a tirar aqui o espinhel. A gente estava começando a tirar o espinhel e aí o espinhel estava quebrado. O que ocorre? Agora nós vamos pegar essa outra bandeira que tem esse pisca. Pisca-pisca e aí nós vamos tirar daqui para cima e deixar a bandeira para tirar o pedaço que quebrou. E aí depois a gente vai voltar de novo para pegar ele para continuar tirando o resto do espinhel. Isso acontece que é o quebrado que tem muita pedra. O que vocês percebem lá? Vamos pegar agora. O braço. O piranga. O braço. Rapaz, aqui umas cobras Moreia Cobra moreia E aí, bandeirado, rua, cachê, cachê Vou pela boia nova que eu ajeitei Agora sim, fecha a ponta, fica bonitona Ae 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 Ae